A gente não acredita mais aos políticos Chega a outra pessoa, não é um político Dá confiança Sim, qualquer merda é melhor do que alguém que já está no sistema Eu acho que muita gente não votou na Hillary Digo eu, não conheço bem os Estados Unidos Muita gente não votou na Hillary Justamente por ela pertencer ao sistema Ela já é uma política de carreira Mas aparecer alguém como o Trump Mas esta é culpa dos políticos Porque se as pessoas Não aceitam, não acreditam mais É culpa deles, é culpa deles Eles é que dão mau nome aos políticos Como é lógico Agora se não vamos a ver a Europa Latina Desde 1994, 1995 Como é que estamos? Todos Itália, Espanha, Portugal, Grécia Estamos muito a mal E isto é a culpa de quê? A nossa? Não, é a nossa Porque nós é que os pomos lá, nós é que aceitamos Não tínhamos de melhor eu acho Não tínhamos de melhor? Não, eram só aqueles Pá, não sei Agora, eu faço uma pergunta Em Espanha, há mais de um ano que não há governo Pois é A Espanha está a crescer A Espanha está a crescer O futuro é a anarquia, achas que sim? Olha, muita gente pensa Aqui também temos que fazer um discurso Muita gente acha Anarquia Anarquia Ah, cada um faz aquilo que quer Não é isto a anarquia Dá um conselho Pode ler hoje em dia na internet O que quer dizer A anarquia verdadeira Não é que cada um faz aquilo que quer É um intercâmbio entre as pessoas Ninguém tem que dizer-me Outra pessoa as lê E as coisas para fazer Porque o homem tem que ser Ele próprio A saber Aquilo que tem que fazer para a comunidade Mas o problema é do homem Eu sei Pois, o problema é que é Eu não sei Eu confesso que os meus conhecimentos políticos A esse nível são muito básicos Mas Essa autorregulação É perigosa É perigosa, claro que é perigosa Esta é uma utopia Porque o problema somos nós Nos próprios Mas é por isso que se diz Que a democracia É o pior de todos os sistemas À exceção de todos os outros É por isso que agora faço outra pergunta A ditadura não funcionou Certo? Ou não funciona? Não A democracia não funciona Há quem se lembra da ditadura Dos bons tempos da ditadura Isto também é ideal Mas ainda há pessoas A fazer a saudação Claro A pessoa que acha Que quando havia a ditadura Era melhor Eventualmente Porque as pessoas que têm Memória curta Muita curta E basta Passarem por uma dificuldade E depois Não, não Isto antigamente é que era Não havia crime Não havia Ninguém passava fome Mas esquecem-se Tudo o resto que Havia repressão Não havia liberdade de expressão Não havia Não havia nada Não havia uma coisa essencial Que é a liberdade Exatamente É pá, eu não sei Entre não ter liberdade E viver com a barriguinha cheia Eu prefiro passar um bocadinho de fome E ter liberdade Isto fora de dúvidas Não é? Sim Para mim também Tenho que ter a minha expressão Tenho que dizer Eu acho ou não acho Eu estive aqui ontem O Luat Ibeirão Sabes quem é o Luat Ibeirão? Não, desculpa O Luat Ibeirão foi aqui Não O Luat Ibeirão é um ativista Que teve em Se que agora se disser a situação Ele foi Foi o jovem Que teve em greve de fome Em Angola Ah, sim Agora sim Ativista político E falámos muito disso Falámos muito da situação de Angola E do regime Angolano E eu estava a ouvi-lo Aquilo que ele descreveu É quase cinematográfico As emboscadas Que tentaram Que tentaram Fazer Com que ele ficasse preso E com que ele Com que o tramassem É cinematográfico Eu acho que é impensável Isso acontecer aqui em Portugal Alguém pôr Imagina que lá tentaram Ele vinha para Portugal E alguém Dos serviços policiais lá Colocaram Colocou cocaína na roda Da bicicleta Que ele Vinha para cá Com uma roda de bicicleta E puseram cocaína Na roda da bicicleta Para ele chegar aqui E ser preso Só que felizmente Ele topou a cena E denunciou-a antes E quando chegou cá Felizmente Há as câmaras Do aeroporto Que detectaram A reação dele Quando ele percebeu Que tinha droga Na roda E ele se a fosse Pronto se a fosse Mas tinha tudo Para correr mal Ele podia hoje Estar preso Por um esquema Alegadamente Eu não estou aqui A fazer acusações Nenhumas Mas alegadamente Congaminado Pelo próprio regime Que ele Que ele só põe Isso é impensável Aqui em Portugal Eu não estou a ver Isso acontecer aqui Nós temos a liberdade Comunidade tão adquirida E tão garantida Que não valorizamos Às vezes Exatamente Embora eu acredito Que também Nos países europeus Se quiseram Poderam fazer isto Eu acredito também nisto Mas a nível do Estado O Estado tipo Vou-te foder Espera aí Vou-te foder Eu acho que estão Poderes fortes Em qualquer Estado Estão nos lobbies Estão nos poderes Fortes E isto Depende Depende Mas desta forma Eu quero acreditar Repara Olha no meu país Já aconteceu Infelizmente Tipo? No meu país Prenderam as pessoas Porque estavam Contro Ou lhe cortaram A esperta Porque estavam Contro Os poderes fortes Não esquecemos Muita gente Não sabe Na Itália Da 1968 O Partido Comunista A ultra-esquerda Sim A esquerda radical Por ter Tentar De ter um governo Muito mais autoritário E para não mudar Aquele tipo de governo Não esquecemos Que na Itália Tivemos Para 40 anos O mesmo governo O mesmo partido Desculpa No governo 40 anos O mesmo partido Sim O primeiro Primeiro ministro Ganharam sempre Legitimamente Sempre Legitimamente Mas posso sorrir Também isto O primeiro O primeiro Ministro Laico Dizemos assim Se não me engano Fui nos anos 80 Que foi Spadolini E depois foi Craxi Que era socialista Estado único Mas antes Era todo Demócrata cristiano Isso é quase uma ditadura Para mim Nós estivemos quase Na ditadura Na Itália Porque sempre O mesmo governo Ganhou Foi um ano Que nas regionais Ganhou o partido comunista Superou Nas regionais Nós na legislativa E daí Aconteceu Mas o que eu queria dizer Há um bocado Marco É que Eu 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 quero acreditar Eu acredito Apesar Pode ser uma grande ingenuidade Mas eu acredito Na polícia Eu acredito Se a polícia Manda parar Há de haver com certeza Polícia corrupta E Como há pessoas Corruptas Em qualquer Em qualquer Em qualquer Área profissional Mas eu confio Nas forças de segurança Eu olho para um polícia Pá À partida A farda Eu vou acreditar Naquela farda Não sei Neste país E vocês Não têm esse problema Por enquanto Acho que não Mas atenção Tivemos também Neste contexto Que foram Arguidos Também Generais da GNR Serviços Segredos Italianos Aqui de volta e meia Acontece Ah Foi de ti Do chefe De não sei o que Mas é esporádico É esporádico Eu Dizia sempre Aos meus amigos Português O Portugal Não tem que mudar O Portugal ainda É um país Que se vive Nós não temos Consciência Da sorte Exatamente Nós queixamos Queixamos Mas de regra Eu quando cheguei cá Eu vinha Pronto Da Itália Vinha Da Espanha Que é outra realidade Eu me encontrei Sozinho Quatro Cinco De madrugada Para mim Era um paraíso Ainda é Falamos claro Sim Algumas coisas mudaram Com a crise Mas não temos Esta criminalidade Com todo o respeito Para um país Que por exemplo Na Itália Há E a E a E a E a microcriminalidade É rua Sim E é uma tensão Que se sente Não é Que pode não haver Crimes à tua frente Mas sentes esse clima Eu acho que nós O nosso grande património E agora se me permitem Falar bem do meu próprio país E do meu próprio povo E também falo bem São as pessoas Nós somos de facto Um povo do caraças Às vezes Ok São os tais brantos costumes Às vezes falta-nos um bocadinho Se calhar A capacidade reivindicativa E sermos um bocadinho mais Mas é isso também Que nos torna um povo tão especial Porque tu vejas Basta De outra vez Estava-me a lembrar Qual foi a última Assim grande manifestação Em que houve confusão à série Já foi há muitos anos Quando foi Estavas cá na altura Diz-te cá Quando foi a cena da ponte 25 de abril E os camionistas E ali houve porrada à série Houve pedrada De resto Tu não vês Nada como vês Por exemplo Em Espanha E tal E quando há manifestações É porrada à série Mas não é nada do que Às vezes acontece ali No chiado A polícia a bater Meus amigos Aqui isso é brincadeira Comparado com as imagens Que nos chegam De manifestações Onde há carros A serem Incendiados Nós não temos isso Se cá faltava Não sei Acho que não Acho que a violência Nós não somos um povo Não Não falta Isto não falta Acho que por isso Cá ainda é um país Muito vivível Que se pode viver E recebemos as pessoas Exatamente Os portugueses Como disse São bastante Como os romanos Não Tu vais a Roma Estes estrangeiros Ah gosto de Roma Gostava de ficar aqui O romano diz É normal Ficas aqui Roma é linda Em Lisboa Encontrei esta filosofia Lisboa é gira Gosto de estar aqui Fica Não está aquela nacionalidade Ah pá Sim Aquele nacionalismo Aquele nacionalismo duro Que encontrei também Noutros países Latinos Eu não quero dizer nada Porque também tenho amigos Não vamos falar mais de Espanha Olha vamos falar Vamos falar De volta a atuar À dança Eu não sei como é que é A Itália Mas aqui E seguramente nos anos 90 Agora as coisas Felizmente já se bateram Todos os ismos E fobias Há se que têm se esbatido Ao longo dos anos Vou falar de homofobia De racismos E ainda há focos Mas quero me parecer Que há Nos anos 90 Provavelmente Ainda havia muita homofobia Em relação E uma associação Muito clara Entre Ah é da dança Hum É da dança Gosta pois Ah é coreógrafo E sobretudo Um país latino Porque isto é que é um contrasenso Os países latinos E Itália Vocês são muito mais latinos Em algumas coisas do que nós Mas nós gostamos de dançar Gostamos de dançar Só que ao mesmo tempo É um bocadinho Mal visto Alguém E sobretudo nos anos 90 Alguém muito ligado à dança E goste muito de dançar Basicamente o que eu quero perguntar É quando chegaste aqui Se tu sentiste algum preconceito Em seres coreógrafo E E acusarem-te Como se isso fosse alguma acusação grave Porque não é Seres gay Sinceramente não Nunca senti isto Talvez podia não pensar-lo Sim Sim Também porque eu sinceramente Como sou eu Daquilo que pensa a gente Estás-te a cagar A frase exata Estou-me a cagar Sempre Mas não sou cá Imagina Eu nasci E a minha mãe ainda vive aí Ainda tenho amigos aí Em um bairro social Ui Ok Aí esquecei bailarino Tá bem Não O problema foi outro Porque Para tirar-me da rua Giustamente E digo justamente O meu pai Tinha Um ginásio de boxe Nós somos Tres irmãos Tres irmãos Eu sou mais novo Feche todos A fazer boxe Aham Assim não estás na rua Justamente Acabas a escola Faço o trabalho de escola E vas a treinar Então tu fizeste boxe Fiz boxe Ganhei Duas vezes Os campeonatos italianos Dos jogos Da joventude Aham Cheguei a ser amador Também De repente Há 14 anos Em frente Ao ginásio de boxe Abriram Uma escola de dança O que acontece É que naquela época Havia Para a televisão Fame Ah sim Sim Aquela série de fame Toda a gente gostava Daquilo na Unidade Poderam Estão miúdas de Lycra E aquelas perneiras E pronto Pronto Tudo isto E há 14 anos Entrei Diga para dançar Dançar Porque vou a dançar Nas festas Com as miúdas Mas ias abandonar Muita anca Marco Eu sei que no boxe Há muita dança Com as pernas Jogo de pés Jogo de pés É importantíssimo Mas é exatamente A antítese Estou a saber Exatamente Entrei a fazer aula de dança Gostava de dançar Porque gostava Epa como dizes tu Todas ligas Naquela época Epa É diferente É diferente Do outro ginásio Entrar aqui Com homens suados Exatamente De tronco nu A fazerem mal Que posso arriscar Que me dá Que me dou aqui Uma porquete E pronto Prefiro Prefiro Estar aqui E eu para A calmar as coisas Em casa Porque claramente O meu pai Quando disse Vou também A fazer dança Meu pai É um homem Claramente Basta fazer o que Epa E disse Vado a ballare Ballo Mi piace ballar Non lhe diz Se falava mesmo De dança Acho que era E ele ficou claramente Um bocado assim Então eu para calmar as coisas Em casa Fazia Da 5 A 6 e meia Box A 7 Cruzava a rua A 7 e meia Tinha un'ora De aula de dança A 8 e meia Acabava E eu a casa Fiz isto Depois Entrei Para a Academia Nacional de Dança Que era o ballet clássico Isto é ainda pior Aí tinhas tu também Tinhas tu também Estar de Lycra O que é mais grave Pronto Fizeste ballet clássico Por força Por força Porque na Itália Também para ser Ballerino de dança moderna Naquela época Para trabalhar na televisão Tinhas de ser credenciado Tinha que fazer Uma audição De ballet De ballet clássico Se tu passava Aquela audição Podia fazer a audição Para o programa Ok Depois 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 de 3 vezes Que tu era chumbado Na audição De ballet clássico Nunca mais podia trabalhar Na televisão Isso não faz sentido nenhum Não faz Faz Porque o nível é mais alto Sim Nesse sentido Porque tem uma base clássica Para fazer também o moderno Mas de repente Volas Só tens 3 hipóteses Há 4 Já acabou É pá Te preparas Estudas Um ano Dois Depois voltas Foi o que fizeste Exatamente Maluco Beleza Ameleza 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 Obrigado.